Também é importante destacar, já que se falou nessa situação, foi conversado também com o comandante Senilson, que é o comandante da Polícia Militar aqui de Presidente Lutra, o Major Senilson, muito competente com toda a sua equipe. E iremos combater também, no caso, essas mortes com esse cano de escape, que faz barulho danado aqui no município de Itá, que ninguém aguenta. Então, os maloqueiros aí de plantão, esses indivíduos que não têm responsabilidade nenhuma, que trocam o cano da morte e acabam com o sossego de toda a população, não tem quem aguente, a gente vai e vai, será apreendido essas mortes, a Polícia Militar irá apreender essas mortes, e as mortes não serão devolvidas, até que elas sejam totalmente regularizadas. E aí, não só seja retirado o escape e colocado o original, como deve ser, como toda a documentação e qualquer coisa que tiver de errado com essa motocicleta. Assim como o indivíduo vai ir a responder, né, por perturbação do sossego e por aí vai. Então, deixo aqui esse recado para um maluqueirinho de Presidente Lutra, que são muitos, pelo que eu percebi, nunca mais tinha saído de casa, saí de casa nesse final de semana e me deparei com essa situação. Eu mesmo não aguentei tanto barulho envolvendo essa prática, né, dessas motocicletas. Então, será feito esse trabalho, então o indivíduo não se espante, ou a população não se espante, se começarem a ser recolhidos dessas motocicletas. Principalmente pelos nossos companheiros e irmãos da Polícia Militar, que fazem esse trabalho tão bem feito. Obrigado, nessa questão da apreensão dessas mortes que usam o descarga-cadrão, Existe um horário específico? Porque a maioria usam elas à noite, pós-carreata. Não, perturbação do sossego não existe. Eu não sei de onde a população tirou essa história, que pode até 10 horas, até 8 horas, até 11 horas. Isso não existe. Perturba o sossego é contravenção penal, entendeu? Não tem. Pode ser meio-dia, pode ser hora que for. O direito da pessoa começa quando o outro termina, e por aí o seu direito termina quando o outro começa. Então, não importa se o indivíduo está rodando nessa moto, meio-dia, duas horas da tarde, a hora que for. É proibido pela legislação de trânsito e também pela legislação criminal. Isso causa uma perturbação enorme. E tem gente que tem criança em casa, tem idoso, tem pessoa doente e por aí vai. E é um barulho terrível, né? Vocês sabem disso. E eu mesmo pude constatar isso na prática. Então, começarão a ser recolhidas essas motocicletas. Esse foi o combinado com o nosso irmão da Senilson, que é o comandante da Polícia Militar, que vem desenvolvendo também um excelente trabalho. E aí, a gente deixa esse recado para que... E não venha depois pedir para liberar o que for. Não, não será liberado. Só com toda a regulamentação, né? Não só a retirada da descarga, desse escape, Mas tem motos aí que não tem nem placa. Nunca foram emplacadas, não tem documento nenhum. Então, essas aí ficarão perdidas.